Oi gente, tudo bom com vocês? Meus amores, eu espero muito que sim. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu quero trazer dicas de renda extra que você pode fazer, tá bom? Ou pra você aí que tá desempregado, quer fazer uma venda, quer começar com pouco. Hoje eu vim trazer pra vocês algumas coisas aí pra tentar ajudar vocês aí do outro lado, que quer até mesmo guardar um dinheiro ou até mesmo quer pagar algumas contas, ou tem o seu emprego, mas quer fazer uma renda extra. Vou trazer algumas dicas pra vocês. Vocês sabem que eu já vendi muita coisa na minha vida pra ganhar dinheiro e eu nunca trabalhei de carteira assinada. Então hoje eu vou falar tudo pra vocês, eu vou dar umas dicas, vou indicar pra vocês o que vocês podem começar. E começar, eu acho que o valor baixo, né gente? Eu não sei. Bora ver aqui no começo, no vídeo aqui, tudo que eu vou falar pra vocês, pra ver se vocês vão entender direitinho. Pra mim, eu acho que é valor baixo, mas é isso aí. Se você gostar desse vídeo, já dê seu like, compartilhe bastante, tá bom? No YouTube entender que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, falando de dinheiro. Enfim, gente, quero dizer pra vocês que aqui no meu canal você vai encontrar de tudo com um pouquinho, tá? Eu amo falar com vocês pra incentivar você a mudar a sua vida aí do outro lado. Seja ela pra guardar dinheiro, seja ela pra pagar dívida, seja ela pra melhorar de situação. Enfim, gente, são coisas que eu acho que a gente tem que levar pra nossa vida mudanças. Então, se você tá numa situação aí que não tá te agradando, ó, acordar pra vida e tentar mudar isso aí, tá bom? Então, como eu falei no começo do vídeo, eu vou trazer dica pra vocês trabalharem ou dentro de casa, ou pela internet. Enfim, não sei a cada de vocês aí, tá bom? Mas eu, boca a boca, bate porta a porta, oferece aqui, oferece ali. Eu sempre fui assim, tá? Que eu acho que quando você vai vender um produto, uma mercadoria, você não tem que ter vergonha de falar. Você não tem que ter vergonha de falar sobre o seu produto. E você não tem que ter vergonha de ganhar o seu dinheiro, gente. Entenda isso. Quando é pra gente ganhar dinheiro, ó, esquece a vergonha e solte a matraca. A matraca, a matraca, a falar. Fale mesmo com a pessoa. Venda seu produto pra aquela pessoa, tá bom? Então, a primeira dica que eu dou pra vocês, gente, que dá sim pra começar com pouco, é roupa, gente. É isso mesmo. Quando eu vendia roupa na minha casa, na outra casa lá, você pode pegar de fornecedor. Mas eu, como eu comecei com pouquinho, com 150 reais, eu fui no comércio da minha cidade. Então, eu fui lá, andei, andei. Gente, não adianta vocês me perguntarem aqui algumas coisas, porque faz anos que eu não vou lá no comércio, aqui no comércio da minha cidade, tá? Muito tempo mesmo que eu não vou lá comprar umas coisinhas pra revender. Mas, eu, quando eu comecei a vender roupa, eu comprava no comércio da minha cidade. Veja, no comércio da cidade de vocês, vão em lojinha, que às vezes eles entregam até mesmo pra revenda. Seis peças, portanto. Cada blusinha é 19,90. Cada coisa é 15 reais, 12 reais. Você tem que andar, assim, no comércio e procurar roupas em conta. Se você não tem loja, se você não tem nada, venda dentro de casa, gente. Ou ofereça pra um vizinho, pra uma vizinha. Jogue agora no WhatsApp, jogue na internet, no Instagram, Facebook. Tem várias formas de você conseguir fazer aquela venda. Não precisa você ter experiência de venda. É, gente, é saber conversar com a pessoa que você tá oferecendo ali aquele produto. Gente, eu tenho muita coisa assim pra falar. Eu amo falar com a pessoa, eu, sabe? É assim, eu tenho uma coisa comigo. Ou eu vou pegar o sim, ou eu vou pegar o não. Se eu pegar o não, eu não vou me contratar com aquele não. Eu vou continuar oferecendo, porque eu sei que eu sou capaz de vender aquela mercadoria. Então, a primeira dica que eu digo pra vocês... Outra coisa, gente, que dá pra vocês venderem dentro de casa. Ou como eu falei, na internet também, tá bom? Qualquer lugarzinho que você montar ali, você dá pra você vender. E tá muito em alta isso hoje em dia pra você vender. Então, dá pra você aproveitar. E dá sim pra começar com pouco. Porque eu sei que quando eu andava no comércio de casa até hoje, tem pessoas que estão vendendo aqui, né? Pela internet, pessoas vizinhas minhas de onde eu morava. E dentro das suas casas também, que estão vendendo, é maquiagem, gente. Exatamente, você procura ali. Tem lápis de olho, tem o pó, tem muita coisinha de maquiagem que hoje em dia as mulheradas estão comprando bastante. E dá sim pra você começar com pouco e ganhar uma grana extra aí que você tá querendo pra guardar naquela conta ali pro seu objetivo futuro, tá bom? Essa é a segunda, gente. Terceira dica que eu dou pra vocês é bijuteria. Gente, a mulherada compra muito, é brinco, é cordão, é pulseira, é tudo quanto é coisinha. Hoje em dia a mulherada quer andar bonita. Hoje em dia a mulherada quer andar arrumada, quer andar bem vestida. Então, bijuteria também é uma coisa que dá pra você começar com pouco. E tá chegando o dia dos namorados, uma boa dica aí pra você começar a vender. Começar a colocar em prática aí o seu projeto aí de vida que você quer mudar. Que você quer conseguir ganhar dinheiro, que você quer guardar o dinheiro. Então, bijuteria, gente, é uma coisa que sai muito. Eu já vendi semi-joias, tá? Eu já vendi. E aí eu chegava com o meu cliente. Primeiro lá onde eu comprei a joia, né? Eu perguntei qual era a garantia que eles me davam pra me poder repassar pro meu, pra pessoa ali que eu tô vendendo, pra cliente que eu tô vendendo. Na época ele dizia assim, que se apretar eles tinham tanto dia que eu podia trocar, se arrebentasse eu poderia trocar, entendeu? Então, eu chegava com o meu cliente, eu dizia assim, olha, eu tô vendendo esse colar aqui, ele é tanto. Se apretar ou quebrar, você me procura que eu troco por outro. Eu lhe dou uma garantia de um mês, de dois meses, e aí eu troco pra você. E assim eu ia vendendo. Então, ó, tem que ter uma boa conversa com o cliente, porque você vai sim conseguir vender e conseguir receber. Outra dica que eu quero dar pra vocês aqui, gente, meu esposo também chegou a vender, foi perfume. Eu não sei se vocês já viram, mas tem a essenciazinha, tem os vidros que você mesmo pode criar o seu perfume e revender. Lá em casa a gente vendeu muito perfume desse tipo. Meu esposo fazia e eu saia oferecendo pras amigas, pras vizinhas, pros amigos, eu ia oferecendo, gente. O negócio é trabalhar e vender. E aí, vende tudo, gente, pelo menos no começo da minha cidade, vende tudo, assim, tudinho, negocinho, pra você criar o próprio perfume. Olha, gostei muito, meu esposo, quando ganha pouco, a gente vendia, ele fazia o perfume, e aí eu oferecia, e ele e eu, a gente ia vendendo os perfumes. Vem mesmo pra pessoas do trabalho dele, como eu falei, sempre fiz venda na rua da minha casa, eu ia oferecendo e assim a gente ia ganhando. Agora tem outros tipos de pessoas também que entregam o perfume pra revenda, né, gente? Hoje em dia tem, você vai em umas lojas no comércio, tem aquelas pessoas que fazem o, tem o perfume pra você revender. Mas se você quiser criar o seu próprio perfume lá, tem a essenciazinha e você vai vendendo ali. Gente, na época tinha da Natura, tinha da Boticário, as essenciazinhas assim, e aí era mais ou menos, o cheiro era igual e dava certo, e a gente ia vendendo, tá? Mas a gente sempre falava, que a gente que fez e tal, avisava. Outra coisa, gente, que dá pra você vender também, que dá bem dinheiro, sabe o que é? É lingerie, calcinha, sutiã, baby doll, essas coisas dão certo pra vender, que a mulherada compra, gente. Gente, eu já vendi de tudo, juro pra vocês. De tudo um pouco eu já vendi, eu não ficava parada não, gente. Eu vendia mesmo pra ter meu dinheiro, eu fazia qualquer coisa pra trabalhar por mim mesmo, pra mim me pagar, pra eu me entender, eu ter meu dinheiro, minhas condições aí. E eu vendia, então lingerie também sai muito, calcinha, sutiã, como eu falei pra vocês, calcinha modeladora, baby doll, essas coisas, tudo dá pra você vender e ganhar dinheiro pra você ir fazer o que você quer aí na frente, ou manter a casa, ou pagar conta, ou guardar dinheiro, entendeu? Isso é uma renda que dá pra você fazer e às vezes pode você virar o seu próprio dono, o negócio crescer e até mesmo montar uma loja pra vocês, né, gente? Então lingerie... Gente, eu não sei se eu já falei aqui pra vocês, mas eu já tive um armarinho lá em casa, eu tinha um espaço, eu montei lá um armarinho pra mim E lá eu vendia tudo quanto era coisa pra manicure, serrinha de unha, base, esmalte, unha portiça, algodão, acetona, pau de laranjeira, alicate, tesourinha, removedor de cutícula, aquele negócio que empurra assim, tudo isso eu coloquei no meu armarinho. Ou você pode vender essas coisas porque unha tá muito em alta agora, né, até alongamento de unha, essas coisas, então tudo isso tem como a gente vender, adesivo de unha, tudo isso tem, gente, dá pra fazer e vender na sua casa, na frente da sua casa, depende do seu espaço aí E é uma coisa que tá muito em alta a mulherada, ó, decorar as unhas, que todo final de semana tem gente comprando Pelo menos quando eu tinha meu armarinho ali, que eu tinha de tudo um pouco, principalmente na parte de unha, eu coloquei logo assim, gente, unha, eu coloquei um pouco de maquiagem Eu fui colocando as coisas que eu via que todo mundo ali procurava no dia a dia, né? Então, esse negócio de beleza pra mulherada, a gente sai demais e essas coisas de unha é uma coisa que dá muito, muito, muito certo Então você tem que procurar os locais que as pessoas entregam mais barato e que dê pra você ganhar em cima Toda vez que você for vender uma mercadoria, sempre jogue o dobro, tá, do que você pagou Porque eu paguei tanto, então eu vou jogar o dobro pra ganhar ali em cima daquela grana Jogue o ônibus, jogue tudo ali, calcule bem direitinho e vá faturar lá que dá pra ganhar uma grana bacana Porque eu falo muito de economia, eu falo muito em juntar dinheiro pra planos futuros, pra reserva financeira, pra algumas coisas que você quer lá na frente Então, quando a gente tem um sonho, algum objetivo, porque o dinheiro ali é pra isso, gente Não adianta a gente dizer que a gente vai deixar o dinheiro esquecido ali, só largar dali que ele não vai A gente quer ou pra pagar as dívidas e melhorar a nossa vida financeira Viver ali naquele equilíbrio, não passar do que aquilo pra gente não entrar em desespero Ou até mesmo a gente quer conseguir pra alguma coisa que a gente tem vontade lá na frente Ou tem outras pessoas que guardam como uma reserva financeira Ou até mesmo pra qualquer tipo de emergência Mas o dinheiro lá na frente, ele vai circular, né? Ele vai, né gente, circular ali Então, eu amo dar dica pra você aí que tá sem direção Sem como sair da situação E pra isso, a gente tem que achar uma fonte de ganhar, um meio de ganhar dinheiro, né? E fazendo essas coisas, fazendo uma venda Eu tenho certeza que se você der o primeiro passo, a sua vida vai mudar, tá bom? Então, eu gosto de trazer isso pra vocês Porque dá muito, muito certo, gente Tem pessoas aqui me dizendo que já estão vendendo E eu fico muito feliz E que tá dizendo que tá dando muito certo pra essa pessoa Tem inscrita minha aqui do canal Que elas já vieram duas ou três Disseram que tá dando muito certo pra ela, gente Muito certo E eu só fico feliz com isso Então, dê o primeiro passo, tá bom? Mude a sua vida aí O que eu digo pra vocês São coisas que eu já fiz, gente, na minha vida E que dá muito, muito certo Então, bora começar Não deixa pra amanhã O que você pode fazer hoje, tá bom? É como eu falei no vídeo Ou é sim, ou é não Se você pegar o não Não se contente com o não Vá correr atrás do sim Que vai dar muito, muito certo na vida de vocês Então é isso, minha gente Trouxe mais um vídeo aqui pra vocês Se você gostou Deixe seu like Compartilhe bastante Pra ajudar outras pessoas aí Que estão sem saber o que fazer Pra ganhar dinheiro Pra conseguir realizar seu sonho Pra conseguir fazer uma viagem E dessa forma Pode ter certeza que a pessoa vai conseguir sim, tá? Se inscreva aqui no canal Vem fazer parte da minha vida Da minha rotina Do meu dia a dia Da minha vida simples aqui no YouTube, tá bom? Então é isso Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau